Oi galera do canal JRGames, no vídeo de hoje eu estou trazendo um hack do jogo The Sims Freeplay É um jogo com mod de dinheiro, e o link dele dá na descrição do vídeo, você baixa, então você vai entrar no jogo E quando você entrar no jogo vai ter esse download aqui Vou dar uma pausa aqui, quando acabar o download eu volto É bem rápido baixar, porque o APK dele só é 14 MB E é isso aí mano, precisa de internet pra estar jogando, claro E muito obrigado, deixa seu like mano, se inscreva no canal Tamo junto mano, valeu